Foi-se o sono e olha a água dos meus olhos estancados. Lá fora, um rumor de aves evoca aromas molhados. A luz alta fere as casas brancas de neve, fluídas. Meu corpo é um prado seco onde caem estrelas úmidas. Reflexos de sonhos idos limitam no pensamento. Os ramos das árvores escondem silêncios desaparecidos. A luz alta fere as casas brancas de neve, fluídas. A luz alta fere as casas brancas de neve, fluídas. Foi-se o sono e olha a água, e olha a água dos meus olhos, dos meus olhos estancados. Lá fora, um rumor de aves evoca aromas molhados. Lá fora, um rumor de aves evoca aromas molhados. Lá fora, um rumor de aves evoca aromas molhados. O que é um rumor de aves evoca aromas molhados. O que é um rumor de aves evoca aromas molhados. O que é um rumor de aves evoca aromas molhados? Lá fora, um rumor de aves evoca aromas molhados. Lá fora, um rumor de aves evoca aromas molhados. Lá fora, um rumor de aves evoca aromas molhados. Lá fora, um rumor de aves evoca aromas molhados. Reflexos, reflexos, de sonhos idos. De sonhos idos, de sonhos idos. Limitam-me, limitam-me, limitam-me o pensamento. O pensamento, o pensamento... Os ramos das árvores escondem silêncios desaparecidos Os ramos das árvores escondem silêncios desaparecidos 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 Silêncios desaparecidos